Olá, esse é o Review Cradilatros. Nós falamos aqui algumas vezes sobre o material do Tom King. Ele é um autor que trabalha de uma forma bem interessante com seus super-heróis e sempre com uma espécie de trama ou política ou uma subtrama por trás do que é dito ou algo que, na verdade, você tem um cunho mais político e eu não digo política de partido político, mas uma coisa de política de manipulação de massa ou algo assim que todo mundo, na verdade, faz a partir da hora que fica na frente de uma câmera. É interessante que os roteiros do Tom King, eles têm uma certa verve de desconstrução de alguns personagens e, por isso, necessariamente, eles não sejam, de uma forma geral, necessariamente cronológicos. Mas eu acabei me batendo com uma minissérie que foi lançada aqui pela Panini, Estranhas Aventuras, que, na verdade, faz uma menção à revista original. E o Adam Swain aprende aquele personagem clássico daquela forma vista pelos anos 60, nos anos 50, em que um humano vai para um planeta diferente, no caso do Adam Strange pelos raios ETA, e a sua presença, a sua forma de ser, a sua forma americanizada, digamos, até de atuar, é o que aquele planeta precisava para que ele pudesse se livrar completamente das amarras e dos perigos que estavam enfrentando. Esse personagem já foi desconstruído algumas vezes, tem uma minissérie muito boa nos anos 80 para o início dos anos 90, fazendo uma desconstrução. O próprio Alan Moore já tinha dado alguma modificação em cima desse personagem dentro das histórias do Monstro do Pântano, dando uma forma diferente de ver essa coisa do herói americano em um outro planeta. E agora vem Tom King, na verdade, também desconstruindo um pouco o herói e determinando aquela coisa de que nada é aquilo que a gente pensa. Tudo que a gente vê, a gente sabe que tem, ou pelo menos deveria saber que tem uma história por trás, e essa história nem sempre é algo tão bonito, tão direcionado ou tão direto assim. É uma edição interessante, é uma edição curiosa. Eu sei que ela não vai funcionar para a cronologia, porque daqui a pouco um outro autor vai ter que estar trazendo o Adam Strange de volta, e o que é colocado aqui necessariamente não vai ser levado em conta. Mas, na verdade, o que a mídia quadrinhos precisa hoje em dia é exatamente se largar um pouco dessa marra, daquilo que deixa como necessário para que a cronologia funcione e fazer boas histórias. E nesse ponto, Tom King conseguiu fazer uma história bastante interessante com um personagem clássico. Na minha visão, tanto quanto longa, acabou sendo aqui em dois encadernados, mas você tem que a minissérie original americana, ela foi em 12 números, então você tem dois encadernados aqui com quase 200 páginas cada um. Eu achei ela um tanto quanto extensa demais, mas nada que fira ou que dê problema com o andamento da história. Você lê sem problema nenhum, você não sente que as coisas estão se arrastando. Mas eu tenho certeza que, se fosse necessário, ele conseguiria tirar aí alguns números dessa minissérie original e ser um pouco mais direto. Mas até essa forma de dar uma enrolada até que funcionou também bem com o tipo da trama. Uma história interessante, ela pega conceitos antigos e ideias antigas e bota sobre uma outra ótica. Uma ótica não só atual, como uma ótica simplesmente diferente. Esse é o Revivo Quadratus. Se você gostou, deixa o like e nos acompanhe. Até a próxima.